Se é Ricardo Alves Sabe por que? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Trocar um abraço de metade é por inteiro E digo logo que na da de passageiro quero me aquietar Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Tô no momento meio assim querendo pensar a dois Mas o meu tempo de solteiro já foi Sabe por que? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo e o egoísmo quero repartir ao meio Trocar um abraço de metade é por inteiro E digo logo que na da de passageiro quero me aquietar Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço E aí Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço É Ricardo Alves Pressão papai Chão bebê